Boa tarde. Gostaria de dar-vos as boas-vindas ao nosso webinar sobre planos de gestão de dados. Este webinar vai ser dado no âmbito dos projetos Foster e também o Paner e por mim própria, Antónia Correia e pelo Pedro Príncipe. Hoje iremos abordar em primeiro lugar o que é que são os planos de gestão de dados e para que é que servem. Depois requisitos dos financiadores para os planos de gestão de dados, as ferramentas para a elaboração de planos, os planos de gestão de dados nos projetos do Horizonte 2020. Este webinar vai ser dado no âmbito dos projetos, mas faz também, em certa parte, uma parte de um curso que vamos ter na próxima semana sobre planos de gestão de dados no e-learning do Foster e que depois poderão inscrever-se mais tarde se assim pretenderem. E sem mais delongas, o que é que são planos de gestão de dados e para que é que servem? Em primeiro lugar, um plano de gestão de dados é um elemento-chave para uma boa gestão no decorrer do projeto de investigação e é um documento que descreve todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua recolha, processamento, tratamento, disponibilização, até ao acesso. O que é que constitui um plano de gestão de dados? O plano de gestão de dados é constituído pelos seguintes temas, como é que os dados serão criados, como é que serão documentados, quem poderá aceder aos dados, onde e como é que serão guardados, quem é que fica responsável pela sua preservação e se e como é que estes dados poderão ser partilhados e reutilizados. Algo muito importante no que respeita aos planos de gestão de dados é que este é um documento de contexto e que permite perceber como é que os planos foram criados e como é que eles poderão ser reutilizados por terceiros se assim for necessário. Depois, em relação às vantagens da elaboração dos planos de gestão de dados, a principal vantagem é para os próprios, portanto, para o próprio investigador. O plano de gestão de dados permite facilmente encontrar e compreender os dados quando eles são necessários. no âmbito da investigação, convém pensar que os dados estão a ser criados e daí a algum tempo, um ano, dois anos, eles podem ser novamente necessários e, portanto, o plano de gestão de dados é um documento que pode facilmente contextualizar e ajudar a encontrar os dados quando for necessário utilizá-los novamente. Eles garantem também a continuidade após a saída de elementos da equipa do projeto de investigação ou se entrarem novos investigadores para a equipa e evitam a duplicação de trabalho, voltar a coletar os mesmos dados, voltar a trabalhar os mesmos dados se eles não forem encontrados. Os dados de apoio às publicações são também mantidos e permitindo assim a validação dos resultados. Isto é cada vez mais importante no âmbito, por exemplo, da publicação científica, em que cada vez mais publicações, editores, pedem que os dados sejam enviados para validar os papers que são submetidos às editoras. Os planos de gestão de dados promovem também a partida de dados, o que leva a uma maior colaboração e avanços na investigação. E esta torna-se mais visível e ganha um maior impacto. E, por fim, com um bom plano de gestão de dados que fornece o contexto e permite uma reutilização, outros investigadores podem também reutilizar e citar os seus dados. Que informação é que deve constar num plano de gestão de dados? Quando se começar a pensar em elaborar um plano de gestão de dados, é importante recolher alguma informação previamente, nomeadamente que dados serão criados ou recolhidos, como é que esses dados vão ser criados ou são gerados, que documentação ou metadados devem ser integrados, como é que vamos lidar com as questões éticas, se existem dados sensíveis que não possam ser partilhados, se é necessário proceder à anonimização de alguns dados, como se vai lidar também com questões de direitos de autor e de propriedade intelectual, como é que os dados serão armazenados e criadas cópias de segurança durante o projeto e há que pensar também nos custos que este armazenamento implica, como vão ser identificados os níveis de acesso e segurança dos dados e que dados é que vamos manter, uma vez que provavelmente ou em muitos casos nem todos os dados valerão apenas ser mantidos, como é que eles vão ser preservados, como é que irão ser preservados a longo prazo, como serão partilhados e se serão partilhados, se é possível fazê-lo, se existem orientações ou não para restrições ou acesso aberto aos dados, quem é que fica responsável por cada uma das etapas e que recursos é que são necessários para a implementação deste plano de gestão de dados. Convém também lembrar que se os dados forem gerados no âmbito de projetos financiados, deverão ter em conta as indicações da entidade financiadora na elaboração dos planos de gestão de dados. gestão de dados. Existem alguns guias que podem ajudar nesta fase inicial da elaboração dos planos de gestão de dados, nestes guias nós destacamos os guias do DCC, do Digital Curation Center, existe um guia How to Develop a Data Management and Sharing Plan e também uma checklist para os planos de gestão de dados que permitem antecipadamente ter em conta algumas das questões que irão aparecer mais tarde na elaboração do plano. Se quiserem ter uma ideia do aspecto de um plano de gestão de dados ou ter exemplos de planos de gestão de dados, poderão procurar no Zenodo por Data Management Plans e têm já bastantes planos de gestão de dados que estão partilhados publicamente e nos quais podem basear-se e tirar algumas ideias de como é que poderão fazê-lo. E em seguida iremos falar um pouco sobre os requisitos dos financiadores para os planos de gestão de dados. Dou a palavra ao Pedro que irá elaborar um pouco mais sobre este tema. Ok, muito obrigado. Vou então aqui iniciar a partilha da minha tela. Ok, então vamos prosseguir aqui com a parte dos requisitos dos financiadores para os planos de gestão de dados. Os, frequentemente nas políticas que os financiadores de ciência e inovação apresentam para os, as políticas que têm para designar-se a gestão e partilha de dados, vai variando, há financiadores que a designam como sharing policy, data sharing policy, outros que incluem a gestão e a partilha. Normalmente inclui-se sempre a questão dos planos de gestão de dados. E há muitos e cada vez mais financiadores de ciência e inovação a proporem e apresentarem requisitos específicos no âmbito das suas políticas. Temos vários casos de financiadores que nós conhecemos e que são conhecidos ou que interagimos mais em Portugal, como no caso da Comissão Europeia, que existem políticas para a partilha de dados, para a gestão e partilha de dados ou simplesmente para o Open Research Data, para os dados abertos que resultam dos projetos que são financiados por diferentes organismos. organismos financiadores de ciência de âmbito nacional, de âmbito internacional, de âmbito regional. A grande parte da ciência que se financia é financiada com dinheiros públicos, por entidades públicas e estes requisitos que são apresentados nestas políticas têm muito como princípio que o investimento público em ciência deve ter um retorno à sociedade e fala-se em políticas para as publicações e políticas para os dados. Nós temos concretamente para as políticas no âmbito da Comissão Europeia, especificamente no Horizonte 2020, mas também a própria FCT tem incluído também orientações sobre esta matéria. Tem políticas mandatórias na área das publicações, do acesso aberto às publicações e tem recomendações. Não são políticas mandatórias, como nós vamos ver mais à frente, requisitos obrigatórios para cumprir, como tem por exemplo no Horizonte 2020 que nós vamos apresentar mais à frente, mas têm recomendações. Existe um documento publicado em 5 de maio de 2014 que apresenta então as recomendações sobre a disponibilização de dados e outros resultados de projetos de ID financiados pela FCT, são recomendações aos beneficiários e depois existem nestas recomendações uma área específica onde se sugere que os candidatos, portanto que quem apresenta uma proposta a um financiamento de FCT deve incluir um plano de gestão de dados na sua proposta. Portanto, é uma recomendação, não é uma obrigação. E também no último financiamento às unidades de investigação estava presente no regulamento de avaliação precisamente do financiamento a estas unidades a necessidade de alinhar com princípios de ciência aberta onde se referem também questões que têm a ver com curadoria e disseminação dos dados e onde há por aqui por trás disso também uma questão relacionada com políticas associadas à gestão e à partilha de dados. É isto que nós temos para a nossa realidade, mas estas políticas são muito mais definidas concretamente para outros financiadores e concretamente para a Comissão Europeia. Os vários financiadores, então, propõem e apresentam estas políticas e da avaliação, por exemplo, que foi feita por este Public Health Services Data Forum, são financiadores mais da área das ciências da saúde. Todos eles apresentam políticas na área do Open Data, da partilha, da gestão e grande parte deles apresentam menções à necessidade de criar planos de gestão de dados. Normalmente os requisitos são destes cinco tipos, questões que têm a ver com questões éticas e de confidencialidade, requisitos para o uso público das bases de dados e para depósito de dados em repositórios, apresentar um time frame específico quando é que os dados vão ser partilhados e um dos requisitos que é comum a pelo menos onze das organizações deste Fórum que têm políticas são os planos de gestão de dados. e normalmente os vários financiadores que apresentam nas suas políticas a obrigatoriedade de apresentação de um plano de gestão de dados referem-se normalmente a cinco áreas de descrição que os planos de gestão de dados devem ter. descrição dos dados que vão ser recolhidos, aqui um pouco uma descrição administrativa e depois uma descrição específica sobre os conjuntos de dados, os formatos, os volumes, o tipo de dados que vão ser gerados. Depois questões relacionadas com normas e metodologias para a recolha de dados. questões éticas e ideológicas de confidencialidade, de segurança dos dados, como é que se prevê fazer a abertura dos dados e também quais é que são as estratégias, os planos para uma preservação a longo prazo. Normalmente grande parte dos financiadores que têm as políticas apresentam este tipo, estes cinco tipos de informação que um plano de gestão de dados deve ter. temos aqui vários logos de vários financiadores de ciência e inovação, de âmbito nacional, de âmbito regional, de âmbito internacional, que apresentam precisamente estas políticas e apresentam normalmente este tipo de requisitos. Nós agora vamos premonarizar precisamente o tipo de requisitos que os financiadores devem incluir nos planos de gestão de dados. antes de detalharmos isto é importante sempre ter noção de que os vários financiadores que apresentam como requisito a apresentação de um plano de gestão de dados também o fazem de diferentes formas. é mais comum a uma grande maioria a apresentação de um plano de gestão de dados na fase de proposta. Ou a apresentação de um plano completo ou tendencialmente um resumo de um plano. Mas muito iniciado por uma boa prática da Comissão Europeia para o H2020, há também uma outra abordagem que são os planos de gestão de dados que são apresentados durante o projeto. Portanto, após o projeto já aprovado é necessário apresentar. No caso da Comissão Europeia, que a Antónia mais tarde vai detalhar, uma primeira versão do plano deve ser apresentada logo nos primeiros seis meses e o plano é visto como um documento vivo, como algo que deve ser atualizado na duração do projeto, no mínimo pelo menos a meio e depois no fim como um report. Outros financiadores, como a National Science Foundation, outros norte-americanos, tem que ser apresentada uma primeira versão do plano, um plano resumido, uma visão geral do plano logo na fase de projeto. E depois deve ser mais detalhada durante o projeto ou após o projeto ser aprovado. Normalmente existem dois tipos de abordagem de quando é que se deve apresentar um plano de gestão de dados. Por exemplo, as recomendações da FCT sugerem que esse plano deve vir na candidatura. O requisito obrigatório da Comissão Europeia diz que deve ser nos primeiros seis meses do projeto após aprovação. Recentemente, muito recentemente, no final de 2018, a Science Europe, que é um organismo que agrega vários financiadores de ciência na Europa, a maior parte, os mais relevantes, apresentou um guia prático para as questões de gestão de dados e de investigação. Têm, aliás, uma linha de trabalho, precisamente na Science Europe, ligada à questão da gestão dos dados de investigação, porque é algo que tem cada vez mais relevância nos financiadores, e dessa linha de trabalho resulta este guia prático. E é a partir deste guia prático que nós agora, em seis slides, em seis tópicos, vamos detalhar o que é que um plano de gestão de dados deve ter na perspectiva dos financiadores europeu, o que é também uma orientação para todos os que seguem e que fazem projetos de investigação, com ou sem financiamento, é uma boa orientação ter, precisamente, um plano de gestão de dados que siga estes princípios, estes indicadores que a Science Europe sugere. Este documento é um documento que convido a vermos, nós vamos partilhar a apresentação, portanto, podem ver no link para o PDF deste documento, podem ver os conteúdos, e ele tem, precisamente, uma área para os requisitos essenciais dos Data Management Plans, e também as questões relacionadas com repositórios confiáveis para depositar dados. Mas vamos trabalhar aqui a questão dos requisitos, ok? Quais é que são os requisitos? E eles estão divididos em seis tópicos. O primeiro tem a ver com uma descrição dos conjuntos de dados que vão ser criados, que vão ser recolhidos, ou que vão ser reutilizados de outros. E aqui, o que um plano deve ter é como é que os dados vão ser recolhidos ou produzidos, e se há dados que existem e que dados é que vão ser esses que vão ser reutilizados, onde é que eles estão, e depois que dados, portanto, que conjuntos de dados. E eu definir os tipos de dados, os formatos, os volumes desses dados que vão ser gerados e recolhidos no meu processo de investigação. Este é o primeiro requisito que um plano de dados deve responder. O segundo tem a ver com a necessária documentação dos dados e o necessário controle de qualidade. Portanto, que metadados e documentação é que vai acompanhar os dados? Portanto, como é que nós vamos organizar esses dados? Que metodologia de recolha de dados é que vai ser usada? Em que períodos é que vão ser recolhidos esses dados? Com que instrumentos é que vão ser recolhidos esses dados? E depois, que medidas de controle de qualidade é que vão ser utilizadas? Basicamente, são estes os... a informação, esta é a informação que consta deste segundo requisito que um plano de gestão de dados deve conter para a necessária documentação. Depois, um terceiro tem a ver com questões de armazenamento e backups. Como é que os dados vão ser armazenados? Que políticas é que nós temos de armazenamento de dados? E que políticas é que nós temos para backup, para fazer backup de dados durante o processo? E depois também, como é que nós gerimos neste processo de armazenamento e backup todas as questões de segurança? Como é que nós asseguramos que, havendo dados sensíveis, eles são devidamente tratados e estão devidamente seguros? Isto deve... devemos ter como requisito relativamente às questões de armazenamento. Não só a política e as responsabilidades associadas ao armazenamento e backup, mas também as questões de segurança dos dados. O quarto item é um que é comum a grande parte dos financiadores de ciência e que é objetivamente comum a todos os projetos. Há questões legais que têm que ser cobertas devidamente. Pode haver questões éticas e odontológicas que devem ser abordadas e tratadas devidamente no projeto. E, portanto, se houver, como é que nós vamos fazer isto? Portanto, havendo dados pessoais, como é que vão ser tratados esses dados pessoais? E como é que nós vamos cumprir a legislação que existe para a questão dos dados pessoais no nosso país? Nós, no caso, estamos abrangidos por uma diretiva europeia. Havendo outras questões, portanto, de exploração comercial dos dados e da propriedade intelectual, que legislação é que eu tenho que ter em conta e como é que eu vou gerir essas questões? Portanto, e prever isto no plano, desde logo. Se houver outras questões éticas, nomeadamente, portanto, dependendo do tipo de investigação, é normal haver estas questões associadas a projetos na área da saúde, especificamente da saúde pública, ou outras questões que envolvam o uso de animais no processo de investigação, etc. Portanto, há questões éticas que podem estar presentes no meu projeto e eu tenho que prever, dizer que sim, existem, são estas e como é que eu as vou abordar. O quinto elemento tem a ver com partilha, portanto, abertura dos dados e prever a preservação a longo prazo, portanto, prever a preservação depois, normalmente, do projeto finalizar, da duração do projeto terminado. Como e quando é que os dados vão ser disponibilizados em excesso aberto? Isto é uma das coisas que todos os financiadores atualmente que apresentam políticas para a partilha dos dados prevêem, que é algo que a Science Europe neste documento apresenta como algo absolutamente necessário ter. Dos meus dados que eu estou a gerar, que eu estou a gerir, há alguns que ficam imediatamente em excesso aberto, há alguns que só ficam em excesso aberto quando eu publico algum artigo e, portanto, preciso ligar os dados a esse artigo, ou há alguns que eu vou partilhar em dois anos, em três anos, em quatro anos, quando é que eu vou. Portanto, aqui apresentaram-me uma timeline específica sobre a abertura dos dados. E se há conjuntos de dados que têm mesmo restrições, por várias razões, portanto, eu vou tê-los fechados e só abertos por guestbook. Portanto, quando alguém pretende aceder aos dados, contacta o produtor dos dados, contacta o responsável do projeto para poder aceder aos dados. Ou se há lugar a algum embargo. Portanto, estes dados nós prevêmos abri-los, vamos já partilhá-los num repositório, mas eles vão estar embargados, o acesso vai estar embargado durante um ano ou dois anos e depois as pessoas podem aceder. Mas já sabem que existem estes dados e que aquela instituição, que aquele projeto concreto está a gerar aqui os dados. Como é que serão selecionados os conjuntos de dados para preservação? Portanto, a questão da seleção e da preservação ao longo prazo é algo crítico numa gestão de dados num projeto e, portanto, é algo que deve ser previsto nos planos de sistema de dados. Que métodos ou ferramentas de software é que vão ser necessário para aceder aos dados? Portanto, isto é algo que tem que estar na parte da documentação. Eu criei, recolhi dados usando determinados instrumentos, determinadas ferramentas, determinados softwares. Eu tenho que documentar devidamente os dados para que mais tarde, quando eu precisar de aceder aos dados, eu poder perceber como é que eu posso abrir ou reusar aqueles dados. E, por último, algo que é absolutamente crucial quando se trata da abertura dos dados é como é que eu vou assegurar que eu faço um registro de identificadores persistentes que eu atribuo normalmente um DOI ou outro tipo de identificadores persistentes aos dados. É preciso perceber como é que eu vou fazer isso. É porque o repositório, o arquivo de dados onde eu vou depositar, me vai fazer um registro automático do DOI ou é porque eu me vou fazer uma parceria com uma determinada organização que pode, que tem responsabilidades atribuídas a nível internacional ou a nível nacional. Portanto, tenho que assegurar isto porque isto é algo, um identificador único e persistente dos dados é algo absolutamente primordial para a gestão de dados e para a abertura dos dados. Depois, por último, o 6 tem a ver com responsabilidades na gestão dos dados. Quem é que será responsável pela gestão de dados? Quem é que é o administrador dos dados naquele projeto específico, naquela unidade de investigação, naquele grupo de investigação? Quem ou quem equipa ou quem é que são aquelas pessoas que são responsáveis? É importante isto ficar devidamente identificado. Num projeto, por exemplo, com parceiros de diferentes instituições ou parceiros de diferentes instituições e países, é importante identificar qual é que é o parceiro que vai ficar responsável por fazer um plano de gestão de dados, por tratar de identificar onde é que se vai depositar os dados, por assegurar que as questões do armazenamento e dos backups são feitos. Portanto, num projeto que envolva também diferentes pessoas na mesma instituição é também preciso fazer a mesma coisa. E que recursos? Porque a gestão de dados requer tempo e dinheiro, tem benefícios grandes, o facto de se despender esse tempo e esse dinheiro e esses recursos humanos, mas nós temos que os identificar desde logo num plano de gestão de dados, que é para prever se vamos usar facilities que são da minha instituição ou que são partilhadas com outros, se eu vou usar recursos, ferramentas de outros, portanto, quanto é que custam, que tempo é que eu vou ter destinado a esse tipo de coisas. E são questões que eu preciso prever no plano de gestão de dados. Os financiadores de ciência, então, a partir deste documento que a Saia e a Senhora propôs, e que apresentou precisamente em novembro do ano passado, apresentam estes seis requisitos como... sendo básicos, sendo o core de um plano de gestão de dados a apresentar em projetos financiados por instituições de ciência que normalmente entidades públicas ou com fins públicos. os financiadores têm aqui uma abordagem nesta questão dos dados, e por isso os planos de gestão de dados são centrais nas boas práticas de gestão de dados, como, portanto, como importantes agentes que alavancam uma boa gestão de dados. A gestão de dados responsável é parte de uma boa investigação, é, por exemplo, um statement que está na política de abertura e partilha de dados do MWO, que é o agente financiador, um das agências financiadoras da Holanda. O Research Council UK, Reino Unido, também tem indicações nesta área. Portanto, os planos de gestão de dados surgem precisamente como uma parte, um componente fundamental de boas práticas de gestão de dados, que é o que os financiadores estão prestados em apresentar e em alavancar para todos os seus beneficiários. Há ferramentas disponíveis para a elaboração de planos de gestão de dados, planos de gestão de dados de projetos que são, por exemplo, projetos individuais, de uma tese de doutoramento podem beneficiar de ferramentas de elaboração de planos de gestão de dados, ou para outro nível de projetos europeus, internacionais, dentro da nossa unidade de investigação. E é isso que agora vamos tentar apoiar, responderemos a todas as questões no final. E é importante termos desde logo a ideia bem presente, que isto está também bem presente em alguns requisitos de financiadores, noutros não tanto, é que um plano de gestão de dados, por muito que se deva apresentar numa fase inicial do nosso projeto, se deva preparar devidamente numa fase inicial do nosso projeto, é um documento vivo, é algo que deve evoluir, deve ser incorporado com nova informação porque há coisas que mudam, um projeto pode ser de um ano ou pode ser de cinco anos e, portanto, num projeto de cinco anos ou de três anos mesmo, há coisas que são voláteis e que vão ser necessárias mudar e, portanto, podem mudar coisas tão concretas como um responsável pela administração dos dados, porque simplesmente saiu da equipa, ou podem mudar coisas que têm a ver com o processo de investigação em si, com os instrumentos, com os softwares, por exemplo, que estavam a ser usados num determinado momento em que se descobriu que depois deviam ser mudados e usados outros instrumentos ou outros softwares para recolher dados a partir do segundo ou terceiro ano. Isto são coisas que acontecem e, portanto, deve ser previsto desde logo. As ferramentas que nós aqui vamos identificar, elas próprias também têm estas facilidades, porque também elas percebem que para se fazer um plano de gestão de dados é necessário ter a ideia de que os planos de gestão de dados devem ser documentos vivos. A elaboração de planos de gestão de dados, então, pode ser agilidade com várias ferramentas, estão aqui logos e apresentações de várias ferramentas, DMP Online, DMP Tool, EasyDMP, OpenMP, portanto, são ferramentas que vocês podem pesquisar. Aconselhamos a utilização de uma ferramenta que tem uma grande utilização em contexto europeu que é o DMP Online, esta ferramenta que está aqui com a apresentação laranja, DMP Online, que foi desenvolvida pelo Digital Correction Center e é essa que nós vamos aqui detalhar um pouco mais, mas reconheçam que existem outras. As duas que são mais utilizadas, pode-se dizer, no mundo, nasceram mais ou menos ao mesmo tempo e têm até um programa de desenvolvimento comum, porque o tipo de desenvolvimentos técnicos que são a ser usados para essas ferramentas online são feitos em equipas que partilham precisamente este desenvolvimento. o DMP Online, posso dizer que é mais baseado, mais centralizado nos Estados Unidos e o DMP Online, posso dizer que é mais centralizado em contexto europeu. Pronto. O serviço disponibilizado pela California Digital Library, o DMP Tool, muito usado, por exemplo, para quem precisa de fazer planos de gestão de dados para propostas da National Science Foundation, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Portanto, porquê? Porque este DMP Tool já tem templates para se fazer em planos de dados neste contexto. E, portanto, vocês podem também, por curiosidade ou por necessidade, recorrer a esta ferramenta e explorar um bocadinho esta ferramenta, explorar um bocadinho, por exemplo, estes templates que existem da National Science Foundation, do NIH, etc. A outra ferramenta mais usada e aqui sugerida por nós é o DMP Online, o Digital Creation Center do Reino Unido. Foi feito inicialmente, desenvolvido inicialmente em projetos que apoiavam as instituições de investigação e de ensino superior no Reino Unido e agora teve um uptake depois, pode-se dizer, internacional, mas muito em grande parte dos países europeus. Portanto, um serviço que inclui também diferentes templates, inclui templates para os requisitos de todos os financiadores do Reino Unido, mas também para financiadores internacionais como o AlcomTrust, que também é que está a ser também com sede no Reino Unido, e um template também para o Horizonte 2020 da Comissão Europeia. Só rapidamente, antes de detalhar aqui algumas funcionalidades do DMP Online, dizer que instâncias nacionais do DMP Online existem em vários países, porque isto é um software que é open source, pode ser feito um download e instalado. Existem vários países que já têm, a Espanha tem, a Dinamarca, a França, a Bélgica, a Finlândia têm instâncias locais do DMP Online, normalmente traduzidas para a sua própria língua. E depois há outros países que têm outros serviços, outras ferramentas, porque os financiadores de ciência do seu país requerem planos de instâncias de dados, então foram feitas ferramentas propositadamente para isso, como por exemplo no caso do DFG da Alemanha. Peço que estejam atentos aos desenvolvimentos de um programa, também de uma aplicação online para fazer planos de instâncias, baseado um pouco num conceito de open DMPs, que está ainda em versão beta, portanto não é algo que vocês possam usar amanhã, ou que possam usar no próximo mês, mas estejam atentos, porque tem uma abordagem ligeiramente diferente e pode ser uma ferramenta que pode ser bastante útil. Enquanto que as ferramentas que nós estamos a falar aqui têm uma abordagem a partir do modelo, a partir do template de um determinado financiador, dos requisitos de um determinado financiador, aqui para estas ferramentas Easy DMP, Open DMP, existe aqui uma lógica baseada no perfil de dados. Portanto, para aquele projeto de uma determinada disciplina, uma determinada área disciplinar, que perfil de dados é que eu vou gerar, e portanto eu vou criar depois um conjunto de entidades e criar o meu próprio plano de gestão de dados. É uma abordagem interessante, mais flexível e mais adaptável às diferentes necessidades das projetos, das unidades, etc. Não tão instrumental como as outras ferramentas, como é o caso do DMP Online. Em três, quatro minutos, antes de dar a palavra à Antónia, o que é que então o DMP Online, quais são as características fundamentais do DMP Online? É livre de utilização, portanto há um registro livre aqui gratuito e portanto pode-se usar para já, é livre e gratuito. Tem vários templates que podem ser utilizados e que podem ser adaptados aos financiadores e às instituições. Tem guidance, tem orientações, tem informação de apoio para cada financiador, que o próprio administrador daquele template pode configurar ou que o DCC já disponibilizou nesta ferramenta. Depois, também é flexível do ponto de vista da elaboração, tem também previstas múltiplas fases de desenvolvimento de um plano de gestão de dados que se quer um documento vivo. Portanto, um resumo, um plano de gestão de dados resumido, updates durante o projeto e também como um report final do pós-projeto. Tem também ferramentas de partilha de colaboração na elaboração dos planos de gestão de dados e formas muito ágeis de exportar. Portanto, preenchemos campos, preenchemos quase um formulário para elaborar o plano e no final podemos exportar para uma versão Word ou para um PDF ou para um CSV o nosso plano que desenvolvemos utilizando a ferramenta. Vamos só fazer aqui uma demo muito rápida só para ficarem mais à vontade quando fizerem o registro, conseguirem explorar e destacar algumas questões, algumas facilidades e funcionalidades interessantes que tem o plano de gestão de dados. Portanto, estão a ver então a homepage do DMP Online. Uma das coisas que eu queria já destacar antes de fazer o registro é que é algo que as pessoas muito querem ver, é mostrem-me um plano de gestão de dados. A ferramenta apresenta alguns planos de gestão de dados que estão públicos que as pessoas podem explorar, portanto isto é aberto a todos, independentemente de ter feito login ou não. Portanto, estão aqui vários planos de gestão de dados que vocês podem ver, o documento, o tipo de estrutura, o tipo de secções que têm, etc. Podem explorar quem é que é a organização onde este plano de gestão de dados foi requerido ou quem é que é o owner do plano de gestão de dados ou em que contexto, se foi feito em algum contexto de um financiador ou não. Portanto, podem explorar um bocadinho. Estão muitos planos de dados aqui disponíveis que podem servir de ajuda. E também estão aqui especificados diferentes requisitos dos financiadores que vocês podem, se quiserem, explorar um bocadinho, observar com atenção numa área pública. Depois, numa área já onde é necessário fazer login, vamos explorar de seguida. Apenas alertar que podem criar a vossa conta, livremente, e que se pertencerem a alguma organização que já esteja registada como utilizador institucional deste programa, vocês podem também refazer o registro. Por exemplo, utilizadores da Universidade do Minho podem registrar-se aqui e identificar que são precisamente da Universidade do Minho. E por essa via, também, quem gera esta área do DMP na Universidade do Minho pode ter noção de que utilizadores, investigadores da Universidade do Minho é que usam esta ferramenta. É algo que outras instituições podem fazer também. Destacando aqui, então, algumas questões que merecem destaque quando estamos a criar planos. Há um dashboard onde eu tenho todos os planos que eu geria, os planos que eu já concluí, onde eu posso voltar lá para exportar o documento, ou onde eu posso voltar lá para editar novamente. Aqui, as duas ou três coisas que eu gostava de destacar, entrando aqui especificamente num projeto, é detalhar o que é muito importante, por exemplo, no H2020, em que eu posso fazer um plano inicial, em que depois eu tenho aqui os vários campos que eu preciso de responder para fazer um plano de gestão de dados inicial, e depois outros planos, outras fases. Um plano quando eu já detalho mais, quando eu tenho mais campos para responder, e onde eu tenho mais áreas onde eu devo detalhar. E depois um plano final. Isto é algo que existe no template do Horizonte 2020 e que existe noutros templates. Muito importante, o segundo item aqui nesta parte da elaboração de planos, é que para planos de financiadores específicos ou de instituições específicas, aqui o DMP, por exemplo, as universidades do Reino Unido, muitas delas têm planos de gestão de dados, têm templates para a elaboração de planos de gestão de dados, têm também orientações específicas. Quando estamos a responder às diferentes áreas que deve ter um plano de gestão de dados, há orientações, há aqui guidance. Por exemplo, nos planos do H2020 existem, existe o texto que vem das guidelines da Comissão Europeia e o texto que o próprio Digital Curation Center descreve como orientações importantes para não se esquecerem de terem em conta quando estão aqui a preencher esta área do plano. Ok, depois, as outras duas funcionalidades. Uma que é muito interessante, que é o Share, eu posso fazer o meu plano de gestão de dados e partilhar com outras pessoas que estão a elaborar o plano comigo, portanto, membros da minha equipa ou parceiros de outras instituições que fazem parte do meu projeto. Eu convido pessoas para trabalharem comigo o plano e, portanto, eu convido pessoas que podem ser co-owners, que vão ter os mesmos direitos de edição do que eu, ou pessoas que apenas vão ver o meu plano, o Read Only. Eu posso ter, por exemplo, um coordenador do projeto em que eu apenas preciso lhe dizer olha, está tudo sob controle, nós estamos a fazer o plano. Eu faço aqui o Read Only. Isto é muito interessante porque permite aqui colaboração. E depois, o fim, não é? Quando eu faço o plano, eu posso simplesmente exportá-lo ou posso fazer várias coisas. Aqui, há vários formatos, eu posso exportar como um documento, um fecheiro de texto, um fecheiro para Word, normalmente, um HTML, um CSV ou um PDF. Eu posso, por exemplo, exportar para Doc, não é? E depois faço o download do meu documento e depois coloco a estrutura toda que eu montei usando esta ferramenta no template, por exemplo, do meu projeto ou usando os logos da minha instituição, etc. Pronto, e construo o meu plano. São estas, há mais coisas que podíamos aqui detalhar, mas não temos aqui tempo para explorar tudo, mas são estas, basicamente, aquelas questões que eu gostava de destacar aqui, da utilização desta ferramenta de planos de gestão de dados. Pronto, depois poderemos responder a mais questões na parte final. Agora vamos nos dedicar à questão, concretamente, da elaboração de planos de gestão de dados no âmbito de projetos do Horizonte 2020, que pode servir também como referencial para a elaboração do meu projeto de dados para a minha tese de doutoramento ou para o meu projeto financiado pela EFCT. Vou então passar aqui a palavra para a Antónia. Obrigada, Pedro. Detalhando um pouco mais o que é que são os planos de gestão de dados no âmbito do Horizonte 2020. Apenas um pequeno preâmbulo, o Horizonte 2020 começou por fazer uma recomendação para a gestão de dados que consistiu de um piloto. Este piloto destinava-se apenas a algumas áreas do Horizonte 2020, financiamento, e em 2017 este piloto tornou-se o default. Portanto, por defeito, todos os dados devem ser abertos as open as possible, as close as necessary. Portanto, havendo algumas exceções no que respeita, por exemplo, à segurança, à privacidade e outras exceções que estão previstas, o que se requer é que, sempre que possível, os dados sejam abertos no âmbito dos projetos financiados pelo Horizonte 2020. Em termos de requisitos para a gestão de dados de investigação, o que é que se pretende? Acima de tudo, e a primeira coisa que é nomeada é exatamente criar um plano de gestão de dados e depois, em seguida, depositar os dados no repositório, documentar para validar os resultados e atribuir as licenças e abrir os dados. Estes requisitos são detalhados nas Guidelines in Fair Data Management e estas Guidelines são um documento bastante prático, de teor muito concreto, em que é clarificado o conceito de FAIR, explica-se o que é que é um plano de gestão de dados e quando é que ele deve ser feito e quando é que deve ser atualizado, explica também que os custos com a gestão de dados são elegíveis para financiamento, o que é bastante importante e providencia um template para os planos de gestão de dados. Este template que é providenciado nas Guidelines foi o que serviu de base para o template do DMP Online que vamos falar daqui a pouco e que o Pedro também já abordou. Mas fazendo apenas um parênteses em relação aos princípios FAIR, os princípios FAIR, para ser FAIR há uma série de detalhes que devem ser pensados, o findable, accessible, interoperable, reusable, desdobra-se depois em vários tópicos por cada uma destas temáticas e dos quais gostaríamos de evidenciar, por exemplo, em relação a serem localizáveis, devem ser atribuídos identificadores persistentes, devem ser providenciados metadados, estes identificadores e metadados devem ser registados num recurso pesquisável, registados ou indexados numa base de dados que seja pesquisável e que seja aberta. Para serem acessíveis, os dados devem também ser recuperáveis pelo identificador. Utilizando protocolos standard, estes metadados devem permanecer acessíveis, mesmo que os dados não estejam acessíveis. Por exemplo, se os dados estiverem embargados no repositório, os metadados devem sempre permanecer acessíveis. Em relação à interoperabilidade, deve-se procurar utilizar linguagens formais, estándares, vocabulários padrão, referências qualificadas para cada uma das áreas do conhecimento e, portanto, os formatos dos fecheiros devem ser o mais abertos possível, evitar-se formatos proprietários, portanto, todo esse tipo de cuidado que deve ser tido no sentido de permitir a reutilização dos dados, que é depois detalhada em seguida e é permitida pela utilização dos metadados. Portanto, o contexto em que é detalhado, em que os dados são detalhados, portanto, a explicação que é dada de como é que aqueles dados foram criados, de como é que eles podem ser utilizados, é que vai permitir, de facto, que outros investigadores utilizem os dados que não foram por eles gerados. E, nesse sentido, é também, portanto, atribuir licenças que explicitem muito claramente como é que os dados podem ser reutilizados e utilizar também padrões de comunidade disciplinar e que sejam entendíveis por todos aqueles que pertencem a essa comunidade. Em relação aos planos de estondados, como o Pedro disse, são documentos vivos, são documentos que vão evoluindo à medida que o projeto também ele próprio evolui e, portanto, eles podem ser alterados várias vezes no decorrer do projeto, sempre que seja necessário. Normalmente, existem pelo menos três versões, três a quatro versões do plano de estondados. pode existir uma ideia geral, um plano de estondados muito geral na fase da proposta do projeto, quando o projeto ainda não é projeto em si, ainda não foi financiado. Depois, é necessário fazer uma primeira versão do plano de estondados nos primeiros seis meses do projeto. Essa versão deve ser atualizada sempre que for necessário, que haja, por exemplo, a incorporação de novos datasets, que o responsável mude, que haja necessidade, que haja outro tipo de modelos ou de instrumentos que são utilizados e que tenham impacto nos dados. Isso deve ser refletido no plano de estondados e, cada vez que houver uma avaliação periódica, esse plano de estondados deve novamente ser atualizado, até que chegamos a uma versão final que é apresentada e é entregue com toda a documentação do projeto. Em relação ao DMP Online, que é a ferramenta que o Pedro esteve a demonstrar, esta ferramenta é bastante útil na criação dos planos estondados, exatamente por incorporar vários templates e vários templates para colocar a informação que é necessária. Portanto, o DMP Online tem templates do Horizonte 2020 e de outras entidades financiadoras. Em relação ao Horizonte 2020 e à forma de utilização, é bastante fácil porque basta ir preenchendo os campos que já são apresentados. Portanto, é um formulário em que o investigador tem que ter o cuidado de recolher a informação necessária para preencher, mas depois não precisa de fazer muito mais do que isso. Portanto, basta digitar nos campos e vai criando desta forma o seu plano de estondados. Isto pode ser feito faseadamente, portanto, não é necessário ter logo toda a informação quando se começa a fazer o plano de estondados. Portanto, pode-se começar e ir gravando o plano e ir atualizando e, inclusivamente, ter outros colaboradores que possam fazer o mesmo. Portanto, não é absolutamente necessário ter logo toda a informação para qualquer fase do plano à partida, quando começamos a preencher o DMP Online. E, portanto, é uma ferramenta bastante intuitiva e bastante fácil de utilizar e também ajuda sobre como é que deve ser feito o preenchimento. Muito rapidamente, e porque já estamos com pouco tempo e queremos guardar algum tempo para as questões, é muito fácil criar um novo plano. Portanto, como o Pedro demonstrou na demonstração live, primeiro é necessário fazer um registro, que é gratuito, e depois basta começar a criar um novo plano. E, para isso, basta, por exemplo, digitar Horizon e depois o campo preenche-se automaticamente e apenas temos que selecionar que é este template que pretendemos e, em seguida, criar o plano. Em relação às versões, portanto, como eu dizia há pouco, há pelo menos três versões de cada plano e cada versão vai sendo cada vez mais complexa. Portanto, nós temos aqui um DMP inicial, onde temos, por exemplo, nove questões e depois um plano mais detalhado, onde já temos 31 questões e o final que tem essas mesmas 31, mas que já pressupõe uma maior atualização do plano. Em relação ao template, convém também mencionar que existe esta provisão em relação aos dados FAIR e em que tem que ser detalhado como é que os dados serão encontráveis, incluindo os metadados, como é que vamos fazer os dados ficar publicamente acessíveis, como é que se vai processar a interoperabilidade e como é que vamos promover a reutilização e como é que vão ser licenciados os dados. Portanto, esta provisão do FAIR já está incluída no template do H20Fint no DMP Online. Isto é o aspecto que tem um plano mais detalhado e a nível de navegação basta clicar no mais e abre-se uma tabela onde depois basta ir digitando e preenchendo os campos. Desta forma. E para finalizar, queria acabar só de mencionar que os planos que estão dados são também objetos de revisão. Portanto, são deliverables tal como outros deliverables que o projeto tem e são verificados pelos project officers e por vezes até pelos revisores externos dos projetos. Neste momento, isto ainda está numa fase inicial e estão a ser desenvolvidas diretrizes para avaliação que são baseadas no template que foi fornecido nas diretrizes FAIR e às quais todos os revisores têm acesso a toda a documentação. Portanto, aos templates podem ter acesso ao plano. Portanto, naquela opção de partilhar o plano inclusivamente é possível partilhar o plano também com os revisores. e neste momento estamos nesta fase inicial de revisão mas, e por vezes os revisores podem ter diferentes necessidades, mas as diretrizes irão depois normalizar este processo e a partir deste será um procedimento a ser continuado no futuro. e deste modo cheguei ao final da minha apresentação e abrimos agora o campo para as questões que possam surgir. Já tivemos a oportunidade de partilhar também aqui os slides se quiserem, portanto, consultar. Depois o enviaremos também por mail mas já ficam aqui com os slides. Não sei se já tinha havido perguntas. Ok, podem usar os slides para a vossa consulta posterior e melhor análise. Também vamos partilhar a gravação. Sim, a diferença entre dados e metadados. Os metadados aqui é a questão é a descrição da informação que descreve os dados. Os dados sobre os dados. A informação descritiva sobre os dados. quando estamos a carregar dados, por exemplo, num repositório temos necessariamente por a informação do produtor dos dados, questões associadas às datas, aos instrumentos utilizados, ao contexto do... há dados também que são administrativos do ponto de vista do projeto, etc, etc. São esse tipo de dados descritivos que estamos a falar. Depois, os metadados descrevem os conjuntos, os datasets, descrevem os conjuntos de dados. No DMP Online dá para escolher o H2020? Sim, confirma-se. O exemplo que eu até abri há bocado era de um projeto que eu tenho na minha área pessoal era precisamente de um plano feito a partir do template H2020. Sim, sim, Inês. Sim, esta referência que eu... se a Antónia quiser adicionar alguma coisa, esta referência que a Antónia fez é essa mesmo. Portanto, e é um pouco... vem na linha daquela... do critério do requisito 5 apresentado pela Science Europe nos requisitos para os planos de gestão de dados. Portanto, pode haver limitações à abertura dos dados, portanto, restrições devem ser fundamentadas, mas devemos procurar ter boas práticas de depósito dos dados em arquivos e em repositórios. Nós podemos... isto é o que diz, por exemplo, a política do H2020, depositar dados, mesmo que durante um período eles estejam fechados, durante o período de vida do projeto e se abram só depois ou que haja um período de embargo específico. E o mundo sabe, os interessados sabem que existe, e nomeadamente o financiador, sabe que os dados existem, que são gerados e que são depositados, devidamente geridos, mas não estão abertos, mas o Manuel ou a Catarina ou a Raquel sabem que os dados estão depositados e até podem ter interesse em contactar o autor, mas é esta a prática. E os dados ficam fechados, os metadados, a informação que descreve os dados, o autor, um título, a documentação, os metadados, referências a ontologias, a assuntos, etc., os dados estão devidamente nos campos, escritos, no registro do repositório e depois os dados estão fechados, restritos ou embargados. Relativamente à questão da Clarice sobre o template da FCT, os requisitos da FCT são em tudo semelhantes aos requisitos do Horizonte 2020, por isso podem utilizar o template do Horizonte 2020 para apresentar planos de gestão de dados à FCT, porque o que se pede é muito semelhante, é praticamente a mesma coisa. Existe também a possibilidade de utilizar templates mais direcionados para algumas áreas temáticas, por exemplo, existe para as artes e alguns financiadores que possuem algumas especificidades e para o investigador se não tiver nenhuma obrigatoriedade pode ser mais interessante optar por um template mais direcionado à sua área de investigação. temos uma questão sobre a ética mencionam que mencionaram que o DMP deve elaborar sobre as questões éticas e legais de acesso aos dados de recolha, etc. Essa informação muitas vezes é pedida num deliverable à parte. Sim. Pode-se dizer, a pergunta se é de aplicação da informação. Sim, pode-se dizer. Agora, a comissão exige sempre que haja logo no início um documento que é normalmente associado ao Work Package de gestão de ética. Na prática há dois deliverables que são associados a questões de ética. Na prática o que nós depois vamos ter que pôr no plano de gestão de dados são muitas referências ao que nós pusemos no deliverable de ética. É verdade, sim. Pode-se dizer que é repetir a informação. Mas as questões de ética normalmente que nós abordamos no documento no deliverable é para todo o projeto. Embora elas são verdadeiramente importantes para o tipo de dados que se criam e que se recolhem. É verdade, para muitos projetos e portanto aí nesse caso é repetir. Nunca tinha pensado nessa perspectiva mas verdadeiramente é repetir. Mas o que é que eu posso estou a pensar alto sobre isto na prática as questões éticas que nós vamos incluir são para determinados conjuntos de dados que nós vamos gerar e nós vamos repetir a informação que fizemos no deliverable mas pode-se dizer que no plano é uma informação resumida porque é uma informação resumida que nós detalharmos no deliverable eu penso que a Elia se tiver uma visão diferente partilhe mas eu penso que será assim foi pelo menos da experiência que eu tenho e fizemos planos de gestão de dados para projetos onde não é crítico a questão da ética mas nós fizemos o deliverable da ética por exemplo para este projeto que está ambos os projetos que estão aqui a fazer este webinar são projetos europeus o Foster e o Open Air fizemos o deliverable da ética e fizemos o plano de gestão de dados e portanto repetimos alguma informação mas posso dizer que resumimos a informação no DMP que estava no deliverable Sim, simplificar simplificar no DMP será o mais indicado como a Elia está a dizer mas às vezes também não precisará de ser necessário referir todas as questões porque às vezes há questões de éticas que só se prendem com aquele tipo de dados que nós vamos gerar depende um pouco também da dimensão isto é uma referência importante quando nós estamos a fazer um plano de gestão de dados a dimensão do projeto influencia muito um projeto muito bem definido os âmbitos de investigação etc é mais fácil fazer um plano de gestão de dados agora pode haver projetos que são de uma tal dimensão que eu quase que tenho planos dentro do plano do plano ok por exemplo o plano de gestão de dados do próprio Open Air que é uma infraestrutura não é uma infraestrutura é um projeto que gera uma infraestrutura de informação e de dados portanto não cria dados nem recolhe dados de investigação como vocês se reconhecem não é? mas a dimensão é tão grande que nós temos que ter quase no caso eram quatro ou cinco subplanos dentro do plano de gestão de dados porque as abordagens para a gestão de dados eram muito diferentes como é que nós íamos tratar por exemplo os dados que são registados por exemplo no Zenodo que é uma ferramenta do Open Air como é que nós tratamos os dados que recolhemos de webinars como estes como é que nós fazemos o tratamento dos dados dos participantes de webinars como estes são dados que fazem parte da parte da componente de training do projeto nós também temos lá isto previsto só que são dados completamente diferentes e como é que nós a bulk information todos os metadados que recolhemos dos vários repositórios como é que nós os geramos pronto estou a dar aqui um exemplo do Open Air precisam de compreender o que é a infraestrutura do Open Air mas só para dizer que como o Open Air há outros projetos que são grandes infraestruturas europeias grandes projetos em que são criados vários datasets por várias instituições e que nós num plano temos quase que colocar a forma como vamos fazer fair cada dados cada dataset e então o conselho que eu tenho dado em informações semelhantes é que quase que se cria um sub-DMP dentro do DMP do projeto e para estas questões para as questões éticas elas também variam porque há datasets que vão ser gerados onde não há nenhuma preocupação ética e há outros onde há e então aí nós temos que fazer justificações diferentes ok obrigado por esta partilha é importante vou aqui ler alto o que ela está a dizer sim Pedro temos um projeto assim com a recolha de diversos datasets de dados com metodologias diferentes e pior ou melhor vão sendo definidos à medida que os participantes no projeto assim vão decidir em metodologias participativas pode haver de facto DMP mais indicativos do que prescritivos numa fase inicial sim e o DMP é em si um exercício depois nós vamos gerindo isto à medida das nossas necessidades mas é um exercício muito interessante em que tem que haver um parceiro que tem que o fazer num projeto por exemplo H2020 mas é importante pelo menos é um exercício em que as pessoas identificar quais são os membros daquele projeto que vão trabalhar com dados temos 10 parceiros mas vão trabalhar com dados numa base tipo quotidiana ou durante o projeto 5 e nós vamos juntar aqueles 5 parceiros e vamos fazer uma reflexão sobre como é que queremos gerir os dados como é que vamos gerar quais é que são os dados que realmente este projeto está a gerar primeiro o exercício que metodologia depois é que nós vamos ter para o gerir porque em muitos projetos de grande dimensão o mais difícil é ok vamos primeiro pôr numa lista todos os conjuntos dos dados que nós vamos gerir para depois fazer a abordagem mais sistemática porque as metodologias de armazenamento backups etc vão ser diferentes em função do tipo da dimensão de dados que nós vamos ter ok obrigado Hélia por esta questão e por a partilha também aqui o Hélder Mendes uma dúvida faz mais sentido termos unidades de investigação dentro da mesma faculdade com seus planos de gestão de dados particulares ou haver apenas um institucional isto é elaborado por uma universidade aplicável a todas as unidades de investigação é uma pergunta bastante interessante que eu apenas posso dar a minha opinião pessoal e que se o Hélder também quiser partilhar a sua visão aqui estamos numa fase em Portugal em que eu não conheço muitas instituições ou unidades que têm modelos por exemplo para planos de gestão de dados para ser usados nos projetos que têm na sua unidade eu acho que faz sentido ter um plano de gestão de dados que seja o que sirva de guia para a instituição e depois que ele possa ser adaptado às diferentes unidades e portanto premenorizado às diferentes unidades mas assim um 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 desenho geral do plano acho que acho que justifica ser ser institucional e depois adaptado porque mesmo por exemplo seguindo estes seis estes seis requisitos dos financiadores se nós pusermos estes seis requisitos em seis sete oito áreas de um plano de gestão de dados em que eles depois são na prática campos em que nós precisamos de preencher e construir secções campos que nós precisamos de preencher a elaborar o nosso plano de gestão de dados isto é um pouco igual depois o que há é especificidades um projeto na área da arqueologia não tem nada a ver com um projeto na área da neuroinformática ou da ou das ciências da vida e portanto depois aí há especificidades mas assim posso dizer que a estrutura a cama deste plano acho que pode ser institucional o que é que existe que eu conheço que posso também partilhar aqui a experiência a Universidade de Edimburgo o que é que eles têm a Universidade de Edimburgo tem por exemplo uma presença institucional no DMP Online e têm 21 planos de gestão de dados diferentes porque têm 21 faculdades ok e para cada existe um plano de gestão de dados que os seus estudantes de doutoramento têm que preencher quando fazem a sua proposta de tese de doutoramento depois mais tarde a seguir à proposta que é aceito têm que fazer um plano de gestão de dados e seguem o template da sua escola barra faculdade e isto acho que é um modelo interessante portanto vamos seguindo aqui com questões se houver aí alguma que esteja para trás há guidelines específicas da CE ou das Universidades Europeias para DMP de projetos em que as metodologias aplicadas são exclusivamente métodos de investigação com a tentativa como a recolha de entrevistas recolha de dados confidenciais como imagens e objetos se há guidelines específicas da Comissão Europeia não há guidelines específicas nem eu conheço de universidades europeias há guidelines portanto vou dizer não há guidelines específicas para portanto dados de investigação qualitativa métodos de investigação qualitativa há guidelines genéricas existe um documento com as guidelines da Comissão Europeia para o H2020 por exemplo a Associação Europeia de Universidades tem também orientações para a gestão de dados a LERU que agora não me atrevo a desdobrar o nome mas é a Liga de Universidades Europeia pronto não é assim corretamente mas é uma das três ou quatro associações de universidades europeias que existe a LERU também tem guidelines para a gestão de dados e para planos de gestão de dados mas temática não existe o que eu aconselhava a Elia a ver é a CESDA também se pode pôr aí também se pode pôr aí o CESDA pode que é uma portanto uma infraestrutura europeia de dados de ciências sociais tem não tem guidelines mas tem material de apoio muito interessante que pode que pode seguir tem training tem materiais de apoio também sobre planos de gestão de dados partilha de gestão de dados que pode que pode consultar porque essa informação de training é toda adaptada a pronto é toda adaptada à realidade das ciências sociais portanto por esse lado pode ser útil para a questão dos métodos quantitativos qualitativos acho eu se estou a ajudar sim no site do Foster nós temos nos cursos do Toolkit Open Science Toolkit temos um um dos cursos é exatamente Managing and Sharing Research Data e existem lá alguns exemplos temáticos para para as ciências sociais para as ciências humanas e para as ciências da vida depois se virem mais detalhadamente no site poderão encontrar lá esses exemplos portanto precisamente eu queria partilhar aqui uma foi uma das coisas que eu queria ter partilhado estão a ver a minha tela não estão sim ok uma das sugestões que eu também posso dar eu queria ter referido isto quando referi que o DMP Online tem esta área de public de public DMPs que vocês podem consultar pode também explorar um bocadinho aqui para para dar exemplos de outros DMPs mas no Zenodo Zenodo.org que é um repositório de 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 catch-all portanto publicações dados etc podem fazer uma pesquisa muitos projetos mesmo muitos projetos europeus estão a partilhar os seus planos estão de dados tipo relatórios no Zenodo se vocês fizerem uma pesquisa há aqui alguma informação que é sobre como fazer planos estão de dados ou mesmo training e slides sobre isto como coisas que nós estamos aqui a fazer mas há há aqui projetos que já têm planos estão de dados e vocês podem podem consultar podem também ver sobre projetos por exemplo projetos que vocês conheçam façam uma pesquisa e veem se para caso o projeto já partilhou aqui no Zenodo o plano estão de dados ou não que é uma é uma boa é uma boa dica a outra coisa que eu gostava de sugerir aqui para para a Elia que fez esta pergunta é uma tática que eu sugiro que faça é quando quando vai criar um plano por exemplo aqui no DMP online procure um financiador da área da área da ciência sociais porquê? porque eles têm aqui vou fazer aqui uma pesquisa porque no DMP eles têm para não terem H2020 o Welcome Trust assim coisas mais genéricas eles têm todos os financiadores do Reino Unido muitos deles são temáticos têm Research Council ok ok genérico mas depois têm específico para a área da saúde específico para a área esta aqui Economic and Social Research Council portanto se vocês começarem a fazer um plano tem por exemplo para a questão das artes performativas etc se vocês começarem a desenhar o plano façam um exercício apenas mesmo de curiosidade criem um plano com base neste template ok e vocês vão perceber que pode haver aqui questões que vos sejam úteis ali eu não eu não fiz nenhum com base neste mas se tentar explorar aqui vá à lista de todos os financiadores que estão aqui e vai ver que há financiadores da área das ciências sociais e explora um bocadinho se há aqui coisas que eles possam responder eu já fiz isto por exemplo houve alguém que também num workshop me perguntou para a área das artes por exemplo artes performativas que era muito difícil eu depois mostrei um financiador que precisamente tem no Reino Unido que é dessas áreas de teatro etc e o plano de estando dados tem coisas específicas que aquela pessoa que me fez a pergunta ficou a pensar e disse que eram bastante úteis faça aí esse exercício espero que tenha sido útil esta dica mesmo por exemplo pronto nós estamos a aconselhar a usar o DMP online porque nós sabemos porque já usámos e nós devemos partilhar as coisas que sabemos e não aquelas que sabemos só na teoria e porque é usado no contexto europeu etc e podem usar mas mesmo podem fazer o mesmo o DMP online a tool tem por exemplo templates muito bem desenhados para o NIH quem for mais da área por exemplo da saúde pode explorar por exemplo o tipo de template que é usado para essa área embora depois é importante sempre explorar um bocadinho porque muitos destes planos são feitos são pensados a sua estrutura é pensada para uma fase de proposta e não tanto para por exemplo o H2020 para uma fase posterior mais de gestão do projeto mas façam as devidas adaptações e explorem um bocadinho o tipo de campos o tipo de estrutura que devo ter Ok há mais perguntas aqui sejam à vontade para pôr perguntas nós temos aqui uma duração de uma hora a uma hora e meia do webinar tendencialmente teremos que terminar dentro de 3 ou 4 minutos mas quem atualiza a lista dos financiadores Ok no DMP online suponho sim quem utiliza é a equipa do a equipa do do DCC do Digital Creation Center o Digital Creation Center é um organismo que resulta de várias universidades que resulta de um projeto que em 2009 2009 a 2011 houve um investimento grande do GISP que é um organismo nacional do Reino Unido em trabalhar várias áreas da gestão e partilha de dados no Reino Unido para dar robustez técnica e administrativa às instituições de investigação e ensino superior do Reino Unido então financiou muitos projetos financiou um dos que financiou foi a criação do DCC e um conjunto de universidades reuniram-se em torno do DCC e portanto são uma equipa de trabalho que alimentam as várias ferramentas que o DCC tem que alimentam esta só que há aqui alimentam os requisitos do H2020 do Alcam Trust e do Reino Unido depois o que pode acontecer é o seguinte já que perguntam nós respondemos tudo o que saberes se eu criar a minha instituição dentro do DMP se eu criar a Universidade do Minho como existe dentro do DMP se eu criar a Universidade de Lisboa a Universidade Nova de Lisboa eu posso depois nessa área criar templates para a minha instituição ou templates de financiadores a partir do facto de eu ter uma área administrativa para gerir ok mas quem alimenta o que está publicamente visível é o DCC mas é um projeto open portanto há uma comunidade de utilizadores é uma open source está disponível no GitHub as pessoas que querem eu pessoalmente já contribuí para melhorar a descrição de coisas do H2020 em tempos porque houve uma fase de transição entre os primeiros requisitos como a Antónia disse e depois um update que foi feito às guidelines que ficaram mais fair compliant seguindo o fair houve uma grande atualização do que estava aqui no DMP e isso foi atualizado um pouco a equipa do DCC mas depois há a comunidade pronto não sei se nos está a escapar alguma pergunta eu vou aqui voltar a partilhar os slides porque houve aqui já alguém que precisamente perguntou isto alguém que chegou posteriormente entretanto eu aproveitava e partilhava também o ecrã só para mostrar muito rapidamente a questão voltando um pouco à ética neste curso que nós temos do Foster portanto isto aborda algumas questões uma das que mais se fala normalmente são os consentimentos informados e portanto se quiserem obter mais informação tem aqui um bom recurso que podem explorar depois com mais tempo onde temos por exemplo alguns exemplos de formulários de consentimento e esse tipo de documentação que é necessária quando estamos a lidar com dados sensíveis Ok Obrigado Vou pôr aqui só os contactos também ficam com os nossos contactos para qualquer questão que queiram fazer e acho que agradecendo a vossa presença acho que estamos a chegar ao fim do webinar se não houver aqui mais perguntas ou já estão aqui mais perguntas se não não há agradecimentos pronto eu vou voltar aqui a partilhar os slides com todos podem fazer download nós publicamos também os slides depois mandamos também por e-mail pronto não sejam à vontade para contactar os apresentadores deste webinar ou que os serviços do projeto Open Air porque apoia o cumprimento dos requisitos do H2020 ou o projeto Foster porque tem estes recursos todos em fosteropenscience.eu disponíveis para vocês e estes toolkits que a Antónia aqui apresentou são recursos bastante úteis não havendo assim mais nada que queiram perguntar agradeço a vossa a vossa presença e participem nesta comunidade também que está a tentar desenvolver houve aqui percebemos que nós temos aqui pessoas que são investigadores que têm que fazer planos de gestão de dados para os seus projetos outros que querem fazer boas práticas também nas suas instituições e nos projetos da FCT e tem outras pessoas que também estão a pensar estas coisas houve aqui perguntas interessantes do plano de gestão de dados para a unidade portanto vão participando há é organizado anualmente um fora de gestão de dados de investigação vai-se realizar novamente este ano em novembro vou pedir aqui para partilharem também o link do fórum podem ficar podem seguir atentamente essa iniciativa porque é uma iniciativa aberta a todas as pessoas e estejam atentos porque muitas dessas coisas que nós estamos aqui a discutir estão também em desenvolvimento em Portugal há muitas coisas abertas deixem-me fazer esta nota final seria interessante a ver no DMP um template para a FCT claro que seria era importante nós desenvolvermos isto está nos planos desenvolvermos isto mas também precisamos aqui de algum envolvimento de responsáveis da FCT seria interessante partilharmos boas práticas de planos de gestão de dados que possam existir em diferentes unidades e instituições isto são tudo coisas que nós precisamos desenvolver em Portugal obrigado aqui pela vossa presença e pelo vosso interesse contribuam também para esta parte porque será interessante do mesmo modo que existem estas iniciativas interessantíssimas bem feitas no Reino Unido mas também podemos fazer o mesmo em Portugal ok terminamos pronto então foi um gosto falar com vós e contacte-nos se tiver necessidade obrigada 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 obrigada